Era isso aí mesmo que você viu na capa e no título do vídeo Big Time Grátis, galera! Sim, teremos Big Times Grátis, galera! Sim! Teve recentemente uma entrevista aí com um dos caras grandes lá da Konami, né? Diretor de coleta de dados aí que trazem as informações. É aquele cara que faz a ponte entre a Konami e os usuários, entre a Konami e os players, né? Tá sempre pegando aí as nossas solicitações, nossas reclamações e tentando melhorar o game, beleza? Em entrevista ele disse assim, galera! Novo minijogo de penalidade de login é uma reminiscência, que palavra difícil, hein? Do melhor do PES, no verdadeiro estilo Pro Evolution Soccer e Futebol 2024, na versão 3.2.0. Também adicionará um minijogo durante o tempo de login. Isto é, galera, quando você fazer o login a partir de quinta-feira, né? Que é da onde vai se dar a atualização 3.2.0. Ao você entrar a partir das 23 horas, eu acredito que logo de manhã, assim que quando liberar o jogo, ao acessar os servidores online, os usuários poderão experimentar uma atividade de cobrança de pênaltis, uma vez por dia, para garantir quadrados que determinam a qualidade das recompensas oferecidas. Apenas o jogador que marcar o chute ganha um único quadrado. E quanto mais gols você marcar, melhores serão as recompensas. Entre essas recompensas, galera, haverá GP e Futebol Points e até Big Times Cards, galera! É isso mesmo! Big Time Cards nada mais quer dizer cartas Big Time, galera! Já pensou? Olha o que a Conamo está fazendo. Para o Dream Team. E como amostra, vimos Ronaldinho. Beleza! Dá para marcar 31 pênaltis seguidos? Galera, essa aqui ficou no ar essa resposta. Através da fonte que eu consegui essa entrevista, que me mandou nessa entrevista aqui, eu não consegui ver essa resposta. Mas, provavelmente, galera, o que acontece aqui? Ele quis perguntar se dá para fazer os 31 pênaltis por dia ali, fazendo login ou por mês. Porque, como você vê ali, geralmente o mês tem 30 a 31 dias, né? Então, como vai ser uma missãozinha dessa diária, então dá certinho ali os 31 dias por mês. Porém, galera, a gente só vai saber 100% quando chegar. Não cabe a mim ficar especulando aqui, mas isso aqui já é uma informação oficial, galera. Uma informação verídica. Cara, imagine isso. A Konami se mexendo, cara. A Konami se mexendo. Porque sabe que o jogo está saturado, o jogo está um deserto, está sem nada para fazer. Vai colocar o modo My League, vai colocar evento co-op, vai melhorar várias coisas aí, galera. Muito top. E, dentre elas, essa notícia aqui que meio passou que batido, né, galera? Konami vai dar big time, desde que você conclua ali as missões, né, galera? Eu acredito que não seja tão difícil. O propósito disso aqui, galera, nada mais é sabe fazer o quê? A Konami quer motivar, incentivar você a entrar no jogo todo dia. Porque provavelmente só vai recolher os melhores benefícios e as melhores recompensas quem fizer login diariamente. Eu sempre falo aqui no canal, galera, mesmo se você não tiver a fim de jogar, não tiver jogando tanto, entra no jogo, cara, faz o login, pega as moedas de login, joga o evento lá das moedas, vai guardando, vai guardando. Quando vier coisa boa no jogo, te bater uma vontade de jogar, você vai ter bastante recurso, vai ter moeda, vai ter GP. Então é isso, galera. Big time chegando aí nas missões diárias de login. O que vocês acharam disso? Deixa aí nos comentários que eu irei responder todo mundo. Mas, lógico, antes, galera, antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sino das notificações, porque é momento de a gente cobrir essas atualizações, tudo o que está acontecendo. E para você não perder nada, ficar por dentro de tudo, é só se inscrevendo e ativando a notificação, lógico, e deixando aquele likezão para me motivar a cada dia mais e mais trazer conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui!